Senhoras e senhores, quanto à convocação que nós aprovamos aqui hoje, ela é extremamente pertinente. Por quê? Uma convocação do prefeito, uma convocação da secretária de promoção social, uma convocação do atual secretário de saúde, uma convocação da ex-secretária de saúde, que se comprova e se confessa, através de áudio, crimes contra a administração pública, é nada mais, nada menos do que pertinente que nós possamos convocá-los para que eles possam apresentar aqui os seus posicionamentos. E nós sabemos, claramente, que quando se usa a tribuna aqui não pode mentir. Então, incide aí sobre o crime de falso testemunho, que podem sair presos, algemados aqui do plenário. Então, nós já sabemos qual que é o intuito da administração se ocultar de todas as convocações, porque todos sabem, foram automaticamente instruídos pela defesa deles, para que não possam vir as convocações que nós fazemos aqui. E o nosso intuito dessa convocação é justamente pertinente para que nós possamos apurar os fatos, né, gente? Nós estamos aqui levando transparência. Nós aqui, eu sou o defensor do povo, eu sou um combatente para defender o dinheiro público. Eu não estou aqui com o intuito, de fato, de querer menosprezar o A ou o B. Não, o nosso intuito aqui é saber se realmente nós tivemos irregularidades quanto à prestação de serviço público, contratação de empresas, desvio de recursos públicos, se houve a prática do crime de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, peculato. Então, são indícios aí claríssimos que nós temos crimes contra a administração pública sendo praticado aqui no nosso âmbito municipal. E essas denúncias estão sendo feitas desde 2021 por mim. Então, eu quero explanar para os nobres vereadores que a nossa função fiscalizadora é essa. Então, agora eu conto com os senhores para que nós possamos justamente assinar integralmente essa CPI, todos os 13 vereadores, para que nós possamos, de fato, apurar de se realmente teve aí todo o ato dessa sujeira de desvio de recursos no âmbito municipal. É uma vergonha. Hoje nós estamos diante da situação... Pastor, vira o celular aí. Nós estamos na situação triste, complicada, de ter uma péssima prestação de serviço. Nós estamos tendo uma péssima prestação de serviço público aqui no nosso município. Nós estamos tendo aqui lesão clara e ativa do dinheiro público, gente. Estão sendo desviados os nossos recursos da saúde. Algo inaceitável. E o que nós vamos fazer? A Câmara de Vereadores vai ficar omissa, presidente. Não pode. A Câmara de Vereadores tem que atuar agora com proatividade, com excelência, para fiscalizar, punir e denunciar todos esses infratores. Nós não podemos permitir no âmbito de nossa cidade. A corrupção está na nossa cara. Só um vereador falar não vai adiantar. A Câmara, o Poder Legislativo, tem que atuar, presidente. E esse é o intuito dessa CPI. Nós possamos realmente investigar. Então, eu conto com a assinatura dos senhores para que possam assinar, através desse requerimento verbal, essa Comissão Parlamentar de Enquete, presidente, para que nós possamos apurar de fato e punir com uma denúncia, tirar também do poder essas pessoas que estão aí com o intuito de se formar uma quadrilha e saquear os corpos públicos. Nós não podemos permitir isso. Então, esse é o nosso exemplo para a nação. Eu conto com a vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado.